Obrigado. 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 Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 76, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Vitória, a Câmara Municipal de Vitória dá início à sessão solene de instalação da 18ª Legislatura, bem como a posse dos senhores vereadores, do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito do Município de Vitória, eleitos no pleito de outubro do ano de 2016. Gostaria de convidar o pastor Ernesto, presidente do Conselho de Igrejas, para ler um trecho da Bíblia. Nós saudamos a todos. A todos os presentes com a paz do Senhor. Amém. Eu queria apenas dois versículos. E saudando aqui a todos aqueles que foram eleitos para esse próximo pleito, como cidadãos, como pessoas que de fato estão diante de Deus, para servir o povo. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Miqueias, capítulo 6, que diz assim, Ele te declarou, Deus te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti. O que será que Deus está pedindo de cada um de vocês, eleitos em outubro? E ele diz aqui, primeiro, que pratiques a justiça, segundo, que ames a misericórdia, terceiro, que andes humildemente perante o Senhor. E eu quero concluir, lendo o que está na carta, na segunda carta de Pedro, que diz assim, Por isso, eleitos, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, muito cuidado, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçarás em momento algum. É o que nós, como religiosos, como aqueles que estão por trás, para orar por vocês, orar com vocês, e suplicar a Deus, que Deus esteja de fato abençoando a vida de cada um de vocês, nesse trabalho, nessa função de casa de leis para a nossa cidade, que Deus os abençoe e os guarde. Amém. Obrigado, pastor Ernesto. E agora, dando prosseguimento, conforme a lei orgânica do nosso município, juntamente com o regimento interno da casa, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Fabrício Gandini, na qualidade de vereador mais votado de Vitória, assumir a presidência dos trabalhos, bem como convidamos o vereador Doninho, segundo o vereador mais votado de Vitória, para assumir a secretaria dos trabalhos. O vereador presidente da sessão de instalação e posse, convida os vereadores recém-eleitos para tomarem assento em suas respectivas cadeiras. E solicita o vereador secretário Doninho a proceder à chamada nominal dos senhores vereadores a serem empossados. vereador Cléber Félix, vereador Cléber Félix, vereador D'Alto Neves, vereador Davi Ismael, vereador Danilo Silva, vereador Fabrício Gandini, vereador Leonil, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Max da Mata, vereador Mazinho dos Anjos, vereador Natan Medeiros, vereador Natan Medeiros, vereadora Neuzinha de Oliveira, vereador Roberto Martins, vereador Sandro Parrini, vereador Vinícius Simões, vereador Anderson Marinho, excelência, só registrar aqui, estava desligado na hora, presente, para a auditoria possa ouvir. Sr. Presidente, 15 vereadores presentes, derrubo a palavra à mesa. Confirmada a presença de todos os vereadores e sob a proteção de Deus, a presidência declara oficialmente abertos os trabalhos legislativos referentes à 18ª legislatura. Vamos convidar agora o Sr. Luciano Santos Rezende e Sérgio Sá, prefeito, vice-prefeito, para comporem a mesa. Convidamos também o Sr. Paulo Rui, representando o governador Paulo Artunghi, o ex-governador Renato Casagrande, e os deputados Ismael Almeida, Marcos Vicente e José Esmeraldo. Engestando a presença do Sr. Sandoval, Procurador Municipal. Convido a todos se colocarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos se colocarem do Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos se colocarem do Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos se procurando do Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos se colocarem do Hino Nacional Brasileiro. Música 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 Passamos a palavra ao presidente da mesa, vereador Fabrício Gandini. Música Nesse momento nós vamos convidar o vereador Roberto Martins para em nome dos demais vereadores da tribuna da casa proferir o compromisso de posse. Eu peço depois que os vereadores, nós vamos, nosso secretário vai fazer uma chamada e cada um vai subir a tribuna e concordar ou não com o compromisso de posse, assim o prometo e depois assinar um termo conosco. Então, o vereador Roberto Martins vai fazer a leitura do termo completo, ok? Música Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado. Respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município e cumprir as leis, trabalhando pelo engrandecimento do município e o bem-estar da população. Obrigado, senhoras e senhores. Peço ao vereador Roberto que venha conosco aqui para assinar o termo de posse de vossa excelência. Obrigado. 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 Chama aqui o vereador Kleber Félix. Obrigado. Obrigado. Assim, prometo. Convido o senhor vereador Dalton Neves para proferir o juramento. Assim, prometo. Obrigado. Convido o senhor vereador Davi Ismael para proferir o juramento. Assim, prometo. Convido o senhor vereador Luiz Paulo Amorim para proferir o juramento. Convido também o senhor vereador Leonel Dias para proferir o juramento. Assim, prometo. Convido o senhor vereador. Convido o senhor vereador Luiz Paulo Amorim para proferir o juramento. Convido o senhor vereador Luiz Paulo Amorim para proferir o juramento. Convido o senhor vereador Marques da Mata para proferir o juramento. Convido o senhor vereador Luiz Paulo Amorim para proferir o juramento. Convido o senhor vereador. O vereador Mazinho dos Anjos para proferir o juramento. Assim o prometo. Convido o senhor vereador Natan Medeiros para proferir o juramento. Assim o prometo. Convido a senhora vereadora Neuzinha de Oliveira para proferir o juramento. Assim o prometo. Convido o senhor vereador Roberto Martins para proferir o juramento. Mesa, eu já o fiz, eu acho, não? Eu acho que já o fiz. Assim o prometo. Convido o senhor vereador Sandro Parrini para proferir o juramento. Convido o senhor vereador Vinícius Simões para proferir o juramento. Assim o prometo. Convido o senhor vereador Anderson Marim para proferir o juramento. Assim o prometo. Isso. Prometo. Aplausos. Obrigado. Convido o vereador Dêner Genoal, Dê Ninho, para fazer o juramento. Assim, eu prometo. Declaro empossados os excelentes senhores vereadores do município de Vitória, relativo ao quadriênio 2017-2020, décima oitava legislatura. Parabéns aos excelentíssimos vereadores empossados. E a Câmara Municipal de Vitória passa ao momento solene de posse do excelentíssimo senhor prefeito Luciano Santos Rezende e do excelentíssimo senhor vice-prefeito Sérgio Sá. Convido o excelentíssimo senhor prefeito e, posteriormente, o nosso vice-prefeito Sérgio Sá para usar a tribuna firmando o compromisso de posse. Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal e observar as leis, trabalhando pelo engrandecimento do município e o bem-estar da população. Assim, o prometo. Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal e observar as leis, trabalhando pelo engrandecimento do município e o bem-estar da população. Assim, o prometo. Aplausos 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 Obrigado. Vou assinar aqui, ó. Declaro empossados do cargo de prefeito municipal, o senhor Luciano dos Santos Rezende, e no cargo de vice-prefeito, o senhor Sérgio Sá. Convidamos o vereador Fabrício Gandini para a sua fala. Boa tarde a todos. Primeiro, vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão aqui dentro. Inúmeras pessoas gostariam também de estar nesse momento. Nós tentamos, como nos incumbir nesse momento, tentamos organizar. Nós tivemos já algumas posses aqui com extremo risco. Então, nós tivemos que limitar um pouco o acesso, mas no segundo andar está sendo transmitido, ali embaixo está sendo transmitido, até por uma orientação do corpo de bombeiros, devido à capacidade máxima. Então, era importante eu, como presidente dessa sessão, explicar o motivo de ter que distribuir os convites para que esse momento não passasse aqui do limite à capacidade. Primeiro, dizer que é uma honra muito grande presidir essa sessão. Então, é a segunda vez que participo desse momento. E, na nossa história, sempre existem líderes. E, nesse momento, nós estamos aqui diante dos líderes que foram democraticamente eleitos. Líderes vereadores, líderes prefeito e vice-prefeito. Temos a representação estadual, ex-governador, representação do governador. E eu tenho por muito carinho lembrar que a história é algo fundamental. Se a gente não quer repetir os mesmos erros, nós precisamos considerar o momento histórico. E nós somos os líderes desse momento. E nós, para passarmos bem esse momento, temos que ter consciência da liderança que exercemos. Hoje, qualquer ação, ou até mesmo omissão dessa casa, influencia na vida diretamente de 360 mil moradores. Isso diretamente. Durante o dia, a vitória recebe quase um milhão de pessoas. E que, se nós não tivermos a consciência do espaço que nós estamos ocupando, como líderes desse período, desses próximos quatro anos, nós podemos criar um problema para a cidade. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar. É que esse momento é o momento da gente considerar essa experiência. Entender o nosso papel. Nós estamos passando por um cenário de extrema dificuldade. Um cenário econômico, político extremamente frágil. E cada escolha pública, cada votação aqui, cada momento de decisão, ele é extremamente importante. No Brasil, nós temos dificuldade de fazer escolha pública. As pessoas querem agradar a todos. E aí fica aquela dificuldade de se fazer escolha pública. E nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade com o futuro. Estamos em uma cidade, o prefeito Luciano sabe muito bem disso, porque vem para uma reeleição, uma cidade que precisa ser reinventada. Pós-FUNDAP, pós-o-ciclo industrial, nós precisamos de reinventar a cidade de Vitória. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós juntarmos as forças que estão aqui, os líderes que estão aqui, numa única direção. Algumas premissas, eu destaquei algumas premissas importantes que nós precisamos ter nesses próximos quatro anos. Nós precisamos estar focados no interesse público. Focados no interesse público. Eu diria que essa é a primeira premissa e a das principais. Nós estamos vendo aí a corrupção no nosso país, de cima e embaixo, passando por um período de extrema dificuldade. E nós aqui, os líderes daqui, da cidade de Vitória, precisam estar focados, acho que é a primeira premissa, no interesse público. A segunda premissa, que eu destaquei para esse momento, é o diálogo. Ninguém tem uma fórmula perfeita para administrar uma cidade. Ninguém. E eu arrisco dizer que só se a gente investir em relacionamentos, em diálogo, nós vamos achar as melhores soluções. As cidades, elas não mais têm soluções para todos os seus problemas. E é só dialogando que nós vamos chegar, juntos, às soluções que nós precisamos. A terceira premissa, e que eu venho falando bastante em alguns ambientes, é confiar e acreditar no nosso povo. Quantas vezes eu ouvi que não pode se instalar isso ou aquilo na nossa cidade, porque aqui no Brasil não tem cultura para isso. Inclusive, um símbolo dessa quebra de paradigma, foi a instalação de uma coisa simples, o Bike Vitória. Todo mundo achou que ia quebrar na primeira semana, todo mundo ia quebrar aquilo. Nós precisamos confiar no nosso povo. Nós precisamos inverter a lógica. Nosso país desconfia para confiar, as pessoas desconfiam para confiar, e bota a culpa na cultura. Nossa cultura não permite que a gente confie nas pessoas. Sendo que lá na Constituição fala que todos são inocentes, até que se prove o contrário. Mas nós não. Nós agimos a burocracia, toma conta do Estado, toma conta do poder público. Por quê? Porque nós temos que desconfiar das pessoas. Isso torna tudo mais caro no nosso país. Então, essa é a terceira premissa que eu queria colocar. Precisamos encontrar juntos um caminho para que Vitória seja reinventada. Seja um exemplo para o nosso país. Já é em muitas áreas. Mas precisamos continuar. É possível, sim, quebrar os paradigmas. Um exemplo que podemos fazer, justiça social. Um exemplo de respeito ao ser humano. Para terminar, eu queria dizer que encontrar, quebrar paradigmas é difícil. As pessoas querem mudança, mas não querem mudar. Muitas vezes as pessoas pregam a mudança, mas quando ela chega, as pessoas não querem mudar. Por isso, encerro com uma frase de Nietzsche. Em que ele diz, E aqueles que foram vistos dançando, foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar as músicas. Sucesso a todos. Deus nos abençoe nessa caminhada. Gostaríamos de convidar agora o excelentíssimo prefeito do município de Vitória, Luciano Rezende, para o seu discurso de posse. Por favor. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da sessão, vereador Fabrício Gandini, o primeiro secretário da sessão, solene de posse, vereador Deninho. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, ex-governador Renato Casagrande, nosso vice-prefeito Sérgio Sá, que toma posse aqui comigo, acompanhado de sua família, deputado Zé Esmeraldo, dona Bernadette, os filhos, queridos. Cumprimentar o representante do governo do Estado, o secretário Paulo Rui, aqui presente, deputado federal Marcos Vicente, deputado Ismael Almeida, os vereadores aqui presentes, vou pedir licença para nominá-los um por um, nessa ordem ali da segunda bancada, o Anderson Marinho, Max da Mata, Luiz Paulo Amorim, Natan Medeiros, Leonil, professor Roberto Martins, Sandro Parrini, professor Viluz Simões, Dauto, vereadora Neuzinha, vereador Mazinho, vereador Clebinho, vereador Davi Ismael. Cumprimentar todos os familiares, amigos, membros da imprensa, lideranças comunitárias, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, gerada as imagens pela TV Assembleia. Eu tenho agora, ao sair aqui da Câmara, a solenidade no auditório da Prefeitura, quando vou fazer o meu discurso de posse. portanto, aqui na Câmara, eu quero apenas fazer um agradecimento, no momento que recebo da Câmara de Vereadores, essa honraria que é a posse para Prefeito de Vitória, pela segunda vez, reeleito. Eu tinha o sonho de ser prefeito, esse sonho foi dado por Deus, e por milhares de pessoas, muitos de vocês aqui presentes, e, para a minha alegria, um segundo sonho, que é reconduzir, ter me reconduzido à Prefeitura para liderar essa cidade por mais quatro anos. Nós estamos na Câmara de Vereadores, a casa onde eu comecei a minha trajetória política em Vitória. Em 1992, na primeira eleição como suplente, tomei posse em 1995, e foram quatro mandatos. Muitos vereadores aqui presentes chegaram a ter a oportunidade de termos mandatos juntos. Conheço a casa profundamente, os funcionários, os assessores, e sei da importância de um poder legislativo forte, atuante, independente, porém harmônico. A harmonia entre os poderes faz com que as sociedades possam avançar. E eu quero aqui, nessa minha pequena manifestação, já que peço licença a todos para que possam fazer o meu pronunciamento lá no auditório da Prefeitura, eu quero aqui estabelecer um compromisso com essa casa, de caminharmos, respeitando as instituições, às vezes as pessoas me procuram para tratar assunto da Câmara de Vereadores, e eu sempre digo o seguinte, é um outro poder, é um outro poder, e passei por esse poder. O sistema nosso é feito de poderes independentes, porém harmônicos, executivo, a Prefeitura, legislativo, a Câmara de Vereadores, e o poder judiciário. São poderes diferenciados. Quero aqui me comprometer com a casa para que possa continuar respeitando a casa, agradecendo os momentos em que a casa apoia as iniciativas da Prefeitura, mas principalmente agradecendo os momentos em que a casa debate, coloca reparos, faz acréscimos, faz subtrações, aquelas ações da Prefeitura. Nesses momentos, podem acreditar, eu sou extremamente atento, porque nessas horas, vereador Davi Ismael, a produção da ação da Prefeitura e da Câmara de Vereadores em benefício da população é muito melhor. Então, eu quero agradecer a todos, dizer da minha emoção, preparei com muito carinho uma fala completa para que possa fazê-la logo depois, lá no auditório da Prefeitura. Então, nesse momento que a Câmara gentilmente me cede a palavra, eu quero apenas agradecer a casa e pedir a Deus para que abençoe os 15 vereadores, na verdade, 14 vereadores e a vereadora Neuzinha, para que possam conduzir nessa casa os destinos da nossa cidade, como tem sido nos últimos anos, uma Câmara de Vereadores exemplar, que sempre pontua com ações importantes do interesse público, fazendo com que a cidade possa se orgulhar cada vez mais da Câmara de Vereadores e de seus vereadores. Muito obrigado a todos e vamos em frente para que a gente possa conduzir essa cidade com muito mais vigor, força, determinação e ânimo nos próximos quatro anos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, prefeito. Nós vamos suspender a sessão por 10 minutos, nós vamos continuar aqui que nós teremos a eleição da mesa diretora, mas vamos suspender por 10 minutos para que a gente acompanhe o prefeito até a saída e vamos continuar a sessão imediatamente. 10 minutos. 10 minutos. E aí a sessão imediatamente. E aí a sessão imediatamente.